Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Art Talks. Esse episódio faz parte da nossa nova série Top 10 no Art Talks e hoje nós vamos ver 10 acidentes onde pessoas destruíram obras de artes em museus e galerias pelo mundo. Então fica até o final porque além de 10 histórias impressionantes, também vai rolar o sorteio de dois quadros por aqui. Então, vamos para a nossa lista. Em uma galeria de Los Angeles, um visitante foi tirar uma selfie e derrubou uma instalação praticamente inteira, mas com uma precisão tão impressionante que nem se ele quisesse ele teria alcançado essa proeza. A obra era uma instalação feita com vários pedestais brancos, em alturas variadas, cada um com uma escultura diferente, sustentando uma coroa no topo. E aí esse visitante todo atrapalhado fez praticamente um dominó com as obras e fez esse estrago aí digno de filme. De acordo com o diretor da galeria, a selfie desastrada custou mais de 200 mil dólares em danos. Um menino de 12 anos visitava uma exposição na China quando sem querer ele tropeçou e para não cair direto no chão ele se apoiou aonde? Em uma obra de Paolo Porporo no valor de 1 milhão e meio de dólares. E para piorar a situação, o menino estava segurando um copo de refrigerante na mão que simplesmente atravessou a tela. A exposição se chamava O Rosto de Leonardo, imagens de um gênio e o acidente provocou um buraco do tamanho de um punho na natureza morta de 350 anos. Mas para a tranquilidade da família, os danos foram totalmente cobertos pelo seguro. Durante uma visita a um museu italiano, um visitante austríaco se sentou em cima de uma estátua para que a sua mulher tirasse uma foto dele. Não contente de se sentar em cima da obra, ele ainda se apoiou com o cotovelo em cima dela. Resultado, quando ele foi se levantar, ele logo percebeu que tinha quebrado o pé da estátua. A obra do século XIX do artista Antônio Canova é um modelo fundido em gesso e não sustentou o peso do homem se quebrando facilmente. Agora gente, sentar, abraçar, se apoiar, subir em estátua, são coisas assim completamente fora de cogitação. Por favor, não façam isso e não passem essa vergonha. Uma obra de arte exposta no Museu de Vidro de Xangai foi vítima da completa falta de noção de uma família que queria tirar uma foto em frente a uma obra chamada Angel is Waiting. A peça, que retrata um par de asas de vidro, era protegida por um cordão de isolamento e que foi ultrapassada por duas crianças. Nas imagens, dá para ver que os garotos brincam, dançam e fazem graça em frente à obra enquanto a família registra a cena, até que eles tocam em uma das asas e puxam o balanço até que ela se quebra. E vocês sabem o que a artista chamada Shelley Shue fez? Ao invés de reformar ou retirar a obra da exposição, ela trocou o nome da obra para Broken, manteve ela quebrada lá exposta na parede e ainda adicionou um clipe do acidente ao seu lado. Eu achei uma saída super criativa para o problema, afinal de contas, a quebra da peça faz parte da história dela. Agora vamos falar um negócio aqui? O museu chama Museu de Vidro, por aí a gente já tem uma base da delicadeza das peças que vão ter lá dentro. E aí você se depara com uma peça cercada por um cordão de isolamento, o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar as áreas transitáveis do museu ou da galeria e não quebrar esses protocolos para não passar por esse tipo de situação, né? E em 2006, no Museu de História de Cambridge, um visitante chinês parece ter ficado tão encantado com um relógio de pêndulo do século XVIII que depois de ele ter tirado várias e várias fotos dele, ele não resistiu e começou a mexer no relógio. Puxa daqui, balança de lá, empurra para cá, adivinha o que aconteceu? Mas espera um minuto que antes de te contar o que aconteceu com esse relógio, eu preciso dizer que nós vamos sortear dois quadros por aqui. Um para você que já é inscrito nesse canal e outro para uma pessoa que você indicar para se inscrever aqui também. O quadro pode ser feito com uma imagem fornecida por nós ou uma imagem fornecida por você. Esses quadros são oferecidos pelo laboratório InstaArts. E agora vamos ver o que esse visitante chinês fez com o relógio de pêndulo do século XVIII? Em 2019, um dos famosos cachorros em forma de balão metalizado do artista americano Jeff Koons foi para o chão depois que uma visitante tocou na obra enquanto passeava por uma feira. A escultura era feita de porcelana e estaria avaliada em cerca de 200 mil reais. Algumas testemunhas dizem ter visto a mulher tocar na escultura que então escorregou do bloco expositor e caiu no chão. Mas tudo bem, a peça tinha seguro e esse com certeza foi o ponto alto dessa feira já que todo mundo correu lá para ver o que tinha acontecido com a obra. E em 2023, uma estátua histórica em frente à Bolsa de Valores de Bruxelas, na Bélgica, foi danificada por um turista irlandês bêbado. O homem subiu nela para tirar uma foto e quando foi descer, quebrou um pedaço da obra. A estátua fazia parte de um grande projeto de restauração que durou três anos para renovar um edifício de 150 anos. A obra representava um leão e um homem segurando uma tocha. No vídeo dá para ver o turista sentado na estátua e ao descer, ele agarra o braço do homem e parece colocar todo o seu peso nele. A estátua, é claro, teve que ser renovada novamente e estima-se que o valor da restauração tenha ultrapassado os 17 mil euros. Em 2014, um estudante que visitava a Academia de Belas Artes de Milão pulou em cima de uma estátua do século XIX e quebrou ela no processo. A obra se chamava O Sátiro Bêbado ou O Fauno Barberini. Como mostram as fotos, o Fauno precisou de uma grande intervenção cirúrgica para recuperar o seu membro. Agora, esse caso não aconteceu exatamente com uma obra de arte e nem aconteceu dentro de um museu ou uma galeria, mas eu achei que valia muito a pena trazer aqui para a nossa lista. Durante um programa de TV, um cientista estava apresentando o tubo fonográfico desenvolvido por Thomas Edison. Esse foi o primeiro aparelho da história criado para a captação de som. Enquanto o convidado apresenta o aparelho, afirmando que ele é um dispositivo único no mundo, o objeto simplesmente se quebra em mil pedaços ao vivo, deixando o cientista e o apresentador totalmente desconcertados. E aquela que já era uma cena triste de assistir, se tornou ainda pior quando foi revelado que dentro do aparelho havia a única gravação de uma conversa entre Thomas Edison e o então presidente dos Estados Unidos, Benjamin Harrison, que aconteceu em 1889. E de fato, a quebra do aparelho não foi culpa do cientista. Na verdade, ela sofreu uma mudança muito brusca de temperatura e como era um artigo muito antigo, não resistiu. E para terminar, um grupo de jovens estava visitando um centro cultural na Rússia e estavam fazendo o quê? Tirando uma selfie. Quando eles sem querer esbarraram em uma parede provisória, tipo uma divisória ali que fazia parte da exposição, que caiu sobre duas obras, sabe de quem? Nada mais, nada menos do que Salvador Dali e Francisco Goya. O resultado é que as duas obras sofreram danos graves em suas molduras, mas felizmente as telas não foram atingidas. E essa foi por pouco. E esse foi o nosso top 10 acidentes com obras de arte em museus e galerias por todo o mundo e ela serve de aviso para quê? Ela serve para nos lembrar de nunca, jamais, hipótese nenhuma, tocar em uma obra de arte, mesmo que ela seja irresistível. Então é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, para participar do sorteio e ganhar um quadro produzido pelo Laboratório Insta-Arts, você tem que estar inscrito aqui no canal e ainda indicar um amigo ou amiga para se inscrever aqui também. Então aproveita essa oportunidade, que na semana que vem a gente vai divulgar o nome dos vencedores aqui na descrição do vídeo e também lá no nosso Instagram. E muito obrigada para quem nos acompanhou até o final e até a próxima!